Eu tô já te filmando Eu tô do outro lado, certo? É, é vazio Ai, eu preciso controlar Chungo, filha Não, tem que ficar Olha, filha Nossa Acertou Acertou Desgramado, acertou mesmo, hein? Olha, olha, olha Precisão que a mulher tá atirando Pra acertar lá na bolinha, ó Olha, balançando lá, ó Eita porra, mano Quem vai aguentar nós aí nesse mundo, ó Olha, olha o alvo Olha o alvo Atiradora dele Tipo aí Nossa, mano De novo, mano Pegou assistência aqui embaixo, viu? Já era, mano Eu tenho que aprender Tchau 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 Tchau